Música Ao participar do programa Por Dentro do Governo, o ministro das cidades, Alexandre Baldi, destacou a importância do Plano Nacional de Redução de Mortes no Trânsito e detalhou a Operação Rodovida, em ação em todo o país. É realmente muito importante que tenhamos cada vez mais levado ao conhecimento de todos os que dirigem, conduzem veículos automotores por todo o Brasil, as condições da legislação de trânsito brasileiro. E esta alteração que foi realizada na última semana, sancionada pelo presidente Michel Temer, ela avisa justamente que tenhamos mais punições àquelas condições onde são as vítimas fatais. Nós temos cada vez mais criado programas, operações para conscientizar os que dirigem, que conduzem esses veículos pelo trânsito e essa lei que está em vigor e que nos próximos dias, com o seu prazo de quarentena, que entrará em vigor à população que conduz os seus veículos, realmente dará aí uma condição de punição mais forte para os condutores que gerarem vítimas em acidentes fatais. A operação rodovida, ela visa conscientizar os motoristas para que nós tenhamos a redução do nível de acidentes. E com certeza a legislação que foi colocada, sancionada pelo presidente da República, Michel Temer, também contribui para que haja, sim, uma conscientização, que é o que precisamos para dar cada vez mais uma noção aqueles que estarão andando pelas vias em todo o Brasil e também as punibilidades cada vez mais restritivas, cada vez mais fortes para que os motoristas entendam que podem se divertir, podem dirigir, tenham responsabilidade e, fundamentalmente, se beber, evite e não dirija. Música 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 Música